Em meio a ameaça de privatização da CEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, movimentos sociais promovem uma série de debates sobre os processos de gestão de recursos hídricos na América Latina. O exemplo é a Guerra da Água de Cochabamba, na Bolívia, um levante popular que reverteu um processo abusivo de privatização no país no ano 2000. A reportagem é de Viviane Nascimento. Uma série de debates em diferentes cidades do Rio de Janeiro discutiu o tema da privatização dos recursos hídricos. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Água, movimentos sociais alertam para os perigos que envolvem a venda da CEDAI, autorizada pela Assembleia Legislativa do Rio. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo essa batalha entre uma concepção da água como direito humano e uma concepção da água como mercadoria. E essa batalha está apenas no começo. A grande mídia tenta passar a ideia de que a privatização já aconteceu. Na verdade, a LER já autorizou a privatização, mas tem muitos passos ainda a serem dados para que essa privatização aconteça. Então a gente tem ainda tempo e condições de impedir que essa privatização aconteça. O convidado especial dos debates foi o boliviano Oscar Oliveira, um dos líderes da chamada Guerra da Água, que aconteceu na cidade de Cochabamba, na Bolívia, no ano 2000. A revolta popular conseguiu reverter o processo de privatização do sistema municipal de gestão de água, que impedia que a população armazenasse até a água da chuva e cobrava tarifas exorbitantes. A única forma de parar e de revertir um processo como o que se fez em Cochabamba, em Uruguai, na Argentina, e toda uma corrente nos últimos 10 anos de mais de 250 empresas que se tornaram depois de ser privatizadas a mãos do Estado, a mãos dos municípios, acho que é a obrigação e responsabilidade do povo brasileiro de desistir e oponer-se à privatização. Além da experiência boliviana, foram lembrados casos de cidades no Estado do Rio de Janeiro, nos quais os serviços de água e esgoto já foram privatizados, mas não atendem de maneira satisfatória à população. Tem 17 anos que foi concedida a distribuição de água e o tratamento e coleta dos esgotos. As favelas de Niterói, tem muitas favelas como Morro do Estado, Morro da Chácara, que não tem água e é no centro de Niterói. O centro de Niterói tem vários locais onde você não tem esgoto, o esgoto corre para as redes pluviais. Casos que se repetem em Paraty, no litoral sul do Estado. Nas regiões periféricas, onde as pessoas bebem águas de fontes naturais, estão cercando as fontes, cortando as ligações e obrigando os moradores a se ligarem na rede oficial. Com uma tarifa que, segundo informações que nós recebemos, já está duas vezes o valor da tarifa que era da CEDAI. Para o povo carioca, fica a lição de quem conhece a força da luta popular. Desde Bolívia, venimos aqui para levantar o ânimo ao povo carioca e para dizer à gente que se pode vencer inimigos tão poderosos como o Banco Mundial, as transnacionais e os políticos que se associam de maneira absolutamente delictiva a esses interesses de expropriação de um bem coletivo, como neste caso é CEDAI e também um bem comum como é Celano. Legenda Adriana Zanotto